Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do nosso canal. Hoje, a nossa convidada é a defensora pública Camila Maués. Ela é graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí em 2009, ex-defensora pública nos estados do Piauí e do Amazonas em 2013. Tem especialização em processo penal e direito penal com capacitação no ensino do Magistério Superior pela Faculdade Damasio de Jesus em 2015. É ex-professora colaboradora do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus do Pantanal, em 2017. Também é mestra em estudos fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2018. Atualmente, é mestranda em Direito pela Universidade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Também atua como coordenadora do grupo de estudos Escolas Penais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E, como já apontuamos, ela é defensora pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, Camila, ao nosso canal. Ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Muito bom dia, Joyce. Bom dia a todos os alunos. Eu que agradeço pelo convite. A Joyce é uma querida amiga, colega também no mestrado, muito competente, admirável. E parabenizo também a Joyce e o Bruno por esse projeto tão importante, tão salutar nesse período. E agradeço mais uma vez por toda a lembrança e também pela nossa amizade e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós quem agradecemos, Camila. Você também é uma pessoa muito querida pra nós. Bom, pessoal. Então, o tema de hoje será Violência contra a Mulher e a Pandemia do Covid-19. Bom, a violência contra as mulheres é um complexo fenômeno social. Recentemente, no dia 7 de agosto, completou 14 anos da vigência da lei Maria da Penha. Então, levando em conta isso, nós gostaríamos de saber inicialmente, da Camila, a respeito da percepção que você tem sobre essa violência contra a mulher. O que que se entende que é essa violência contra a mulher? E qual é a importância do Estado, tanto na prevenção, quanto na repressão dessa violência? Sim, Joyce. Na verdade, estamos sofrendo duas pandemias. A pandemia, a emergência sanitária decorrente do Covid-19 e também estamos sofrendo a pandemia da violência doméstica, que essa não cessou. Pelo contrário, se aprofundou, se agravou durante esse período de confinamento, de redução da mobilidade. Então, o objetivo, basicamente, nosso é contextualizar esse fenômeno social complexo, como você relata, nesse contexto de pandemia, de epidemia, do ponto de vista sanitário. Então, seria uma sobreposição de pandemias, poderíamos dizer assim, infelizmente. O Brasil tem compromissos perante a comunidade internacional para a proteção de mulheres e para a igualdade de gênero. Então, a Lei Maré da Penha, na verdade, não foi um fruto do acaso, também não é algum louro, algum prêmio dirigido a determinadas pessoas. Pelo contrário, é fruto de movimentos intensos das frentes feministas e, principalmente, desse compromisso com o Brasil perante a comunidade internacional, como eu estava falando, para tanto proteger, quanto para combater, reprimir violência de gênero e proporcionar em todas as esferas política, jurídica, enfim, a igualdade plena de gênero. Então, o Brasil, na década de 70 e na década de 90, firmou convenções, aderiu a convenções, a interamericana, para a eliminação da discriminação das mulheres perante a ONU. E, em 90, na década de 90, aquilo que a gente conhece como a Convenção de Belém-Pará, para proibir, prevenir a violência no nosso âmbito interno. Então, é um compromisso firmado, tanto a nível internacional, quanto a nível regional. No caso da Convenção Interamericana, que é a Convenção de Belém-Pará. É interessante porque essa mobilização, digamos assim, esse ativismo do movimento feminista no Brasil, particularmente a partir da década de 70, surgiu grandes efeitos, tanto no plano político, quanto no plano jurídico. No plano sócio-jurídico como um todo. Então, a Lei Marê da Penha, ela, muitos podem falar, né, mas ela surgiu porque houve uma condenação no Brasil perante a Corte Interamericana, e, no caso, Marê da Penha, né, mas não foi um caso isolado, não foi um ato isolado. Ela é fruto, justamente, de uma, de um caminhar, né, de uma evolução dentro desse contexto de ativismo nos movimentos feministas. É interessante porque a Lei Marê da Penha, ela é uma referência para, na efetivação, né, no tratamento em termos de violência de gênero. Então, é um exemplo mundial nesse sentido. a Lei da Bolívia também, que tiver interesse de pesquisar a Lei Boliviana, muito completa, também uma referência perante a ONU de proteção de tratamento das mulheres. E a Lei Marê da Penha, na verdade, ela tem diversas, trouxe diversas inovações do nosso ordenamento jurídico. Podemos citar várias, mas a principal delas é a definição da violência de gênero. Ela trouxe esse conceito que vem da Convenção de Belém do Pará, né, a Convenção de Belém do Pará, e ela introduziu esse da definição na lei, no nosso ordenamento jurídico interno, que, através da Lei 11.340 de 2006, que, como muito bem lembrado, está completando 14 anos de sua existência. E o grande desafio na Lei Marê da Penha, ela é justamente no ato de convencer, digamos assim, os atores jurídicos e políticos de que devem abandonar uma visão androcêntrica e sexista para promover, de fato, uma igualdade de gênero, respeito aos direitos das mulheres. E a Lei Marê da Penha é muito categórica ao falar que a violência de gênero é uma espécie de violação de direitos humanos. Então, esse tônus jamais pode ser esquecido. Tanto é que a aplicação da Lei Marê da Penha, a aplicação, perdão, a interpretação, o manuseio da lei sempre tem que ser a partir, na verdade, de uma perspectiva de direitos humanos. Sem essa perspectiva de direitos humanos, não se tem como aplicar, interpretar corretamente a Lei Marê da Penha. E a gente percebe, Joyce, no dia a dia nosso, na professoria pública, que, infelizmente, muitos profissionais, isso daí em todas as áreas, têm muita dificuldade de entender isso. Que, na verdade, a Lei Marê da Penha não é uma lei qualquer, dentro de parâmetros de processo civil, de processo penal, muito bem definidos, mas, na verdade, ela tem que ser aplicada, interpretada, como eu falo, nessa perspectiva de direitos humanos. E se você perder esse norte, infelizmente, ela vai ou agravar a desigualdade de gênero, ou criar, efetivamente, esse efeito contrário, de desigualar cada vez mais essa mulher. E é interessante, porque a Lei Marê da Penha é um referencial normativo, sim, para e dos movimentos feministas. muito se tem uma... muito se dá uma conotação negativa ao movimento feminista, né? Mas há de se lembrar que se hoje as mulheres votam, se hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, se hoje as mulheres estudam, se estamos trabalhando aqui, né? Você como professora, eu como defensora, temos liberdade sexual, liberdade reprodutiva. Então, muitas dessas conquistas, na verdade, são frutos dessas mobilizações passadas. E eu queria até acentuar, né? Algumas inovações da Lei Marê da Penha, como eu tinha antecipado, que além de trazer essa definição de violência de gênero, né? para o ordenamento jurídico interno nosso, ela delimitou muito bem a tutela penal, né? A tutela dessa lei, né? Os destinatários dessa lei, que são as mulheres. E muito se fala, por que a Lei Marê da Penha não protege homens, né? Ela está criando, na verdade, ela está partindo de uma desigualdade, né? Para promover o quê? Outra desigualdade, né? Entre homens e mulheres? Não, na verdade, a Lei Marê da Penha, ela vem remediar uma desigualdade que, historicamente, né? Já se perpetua aí por diversas outras gerações, né? Então, quer queira, quer não, há de se reconhecer que as mulheres estão, sim, na fazagem e se tratando de espaços de poder, em espaços de decisão, enquanto não tivermos uma perspectiva de gênero muito clara dentro das instituições, fora delas também, não iremos alcançar essa igualdade de gênero tão almejada. Um outro ganho da Lei Marê da Penha também é essa proposta de tratamento integral. Não há espaços de atuação confinados para a proteção da mulher. Então, o jurídico vai se associar aos serviços de assistência em rede, então, a prevenção associada também ao combate, a tutela, a proteção, enfim, é toda uma rede, né, de voltar a uma mulher que conversa entre si. Eu, particularmente, trabalho na Casa da Mulher Brasileira e a Casa da Mulher Brasileira estruturalmente, né, apresenta essa proposta de vários ambientes, né, vários setores se comunicando, tendo como foco a mulher que lá entra pedindo socorro, pedindo ajuda do Estado. Então, conversamos com psicólogas, às vezes psicólogas com assistentes sociais, né, a defensoria pública conversando com o judiciário, conversando com o Ministério Público, conversando com a polícia civil, conversando com todos os setores, né, de inserção laboral, para que aquela mulher possa efetivamente ter todas as áreas, né, todas as suas áreas de vulneração supridas e bem atendidas. Então, a Lei Maria da Penha trouxe também essa ideia de aliança entre esses diversos setores. E outro ganho, também, podemos dizer assim, da Lei Maria da Penha é que ela excluiu do rol de crime de menor potencial ofensivo esses crimes praticados, né, no contexto de violência de gênero. Porque muito se falava antes da Lei Maria da Penha, né, o agressor ia lá no Juizado Especial Criminal como se fosse um crime de menor potencial ofensivo e lá ele seria beneficiado com prestação de serviços à comunidade, né, concessão de cestas básicas. E a Lei Maria da Penha foi muito categórica ao excluir desse patamar, né, dessa seara de crimes de potencial, de crimes de menor potencial ofensivo, os crimes praticados de violência de gênero, né, já que ela fala, bom, violência de gênero é uma espécie de violação de direitos humanos. Eu não posso tratar isso como um crime de menor potencial ofensivo. E tantos outros ganhos, né, a inovação também de várias medidas cautelares de proteção, então, tanto voltadas para o agressor quanto para a vítima, as medidas cautelares de proteção, né, elas são autônomas, então, eu não preciso de uma ação penal, não preciso de uma ação principal para que ela seja concedida, ou mantida, então, a medida de proteção, de urgência, as medidas protetivas de urgência, elas têm vida própria. Então, se a mulher optar por, ah, eu não quero noticiar esse fato criminoso, só quero a minha medida protetiva, perfeito, vai ser concedida uma medida protetiva independentemente do andamento, né, de uma investigação criminal. Então, sempre respeitada a autonomia dessa vítima, né. Enfim, são muitos e muitos ganhos que a lei trouxe, mas um principal ponto, assim, que se muito debate é como compatibilizar a criminologia feminista com a criminologia crítica numa perspectiva minimalista. porque se fala, né, a lei Maria da Penha criou agravantes, proibiu vários, aplicação de vários institutos diversificacionistas, como a composição civil, a transição penal, suspensão condicional do processo, ela proíbe isso, e criou também, aumentou penas, né, aumentou penas. Então, como compatibilizar essa proteção à mulher a essa criminologia crítica que defende, inclusive, o abolicionismo da pena, né, quanto menos direito penal nas nossas vidas, melhor. Bom, é plenamente compatível, já que, levando em consideração o direito penal mínimo e o garantismo penal, esses crimes voltados às mulheres são crimes reais, concretos, e que causam danos reais e concretos. Então, são passíveis, sim, de criminalização, de uma acentuação nessa resposta penal. Certo, muito interessante todos esses pontos, né, que você destacou muito bem. E só pra ficar ainda mais claro aos alunos, sobre a perspectiva, sobre a ótica da lei Maria da Penha, quando se fala violência contra a mulher, nós estamos falando simplesmente de uma violência física ou envolve um pouco mais? Você já mencionou, mas só pra gente destacar mais aqui pros alunos, por favor. Não, claro, claro. Bom, a violência contra a mulher, ela é um subproduto, claro, de uma violência de gênero. Então, temos o binarismo, masculino e feminino, mas temos tantos outros, né, gêneros, né, que, na verdade, vieram dessa desconstrução de imposição de papéis sociais, se levar em consideração nessa perspectiva. Então, a violência de gênero, digamos assim, o gênero, né, uma relação de continente e conteúdo, né, e a violência contra a mulher seria uma subespécie. E é interessante que a gente fala de violência contra mulheres e meninas também. Então, a gente não pode esquecer que dentro desse universo de mulheres, temos as meninas, né, que são as mulheres, crianças ou adolescentes, que sofrem, direto ou indiretamente, o impacto do patriarcalismo, né, justamente, dessa sociedade embasada numa desigualdade de gênero. Então, são diversas as manifestações e espécies de violência contra a mulher. A lei Maria da Penha, ela traz basicamente cinco tipos, que é a violência sexual, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, né, e a violência sexual. Então, assim, são cinco tipos de violência. A lei boliviana, por exemplo, traz tantas outras, uma violência midiática, né, a gente vê muitas campanhas de publicidade aí que colocam a mulher em situações de objetificação mesmo, né, justamente, indo ao contrário daquilo que a própria Constituição fala, né, que o Estado é obrigado, sim, a respeitar a família, né, a proteger a família da pessoa de cada um dos seus membros e também, né, se portar de forma incisiva, né, naqueles tipos de publicidade ou disseminação de valores que afetem, sejam contrários, né, a esse propósito nosso de enaltecimento da dignidade da pessoa humana. Então, a violência contra a mulher, elas se manifestam basicamente no dia a dia de diversas formas. Na Casa da Mulher Brasileira, eu até convido depois seus alunos, os alunos do Bruno, assim que eu retornar, claro, com segurança, com a segurança necessária após a pandemia, é fazer uma visita à nossa defensoria pública que fica instalada dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, já faço esse convite antecipado, né, esperando aí que esses bons tempos retornem e que lá podemos justamente aferir, né, no dia a dia como essa mulher chega, os serviços que são prestados e, principalmente, tantas situações que configuram a violência contra a mulher nesse dia a dia, né, então, assim, desde estoque, né, perseguições, perturbação entre a qualidade, muitos maridos, companheiros, né, a maioria dos agressores são maridos, companheiros, namorados, ex-namorados, que fazem as piores espécies de violência, a mais comum é o espelhamento do celular, né, justamente a busca e procura de um possível adultério, se respeitando absolutamente a intimidade, a privacidade dessa mulher, de ir até o local de trabalho, né, fazer com que ela perca sua renda, sua remuneração, né, para que ele continue na dependência econômica, para que ela continue nessa dependência econômica, extorsões, muitos casos de extorsão, a ciberviolência, que é outro problema que a gente vai pontuar, né, que com essa pandemia, principalmente, o acesso e a permanência das mulheres nas redes sociais aumentou, de qualquer forma, aumentou o teletrabalho, né, que é o home office, educação à distância, e até a questão mesmo do ócio, né, então a exposição da mulher na rede, né, na rede de computadores, ela também aumentou o risco dessas mulheres serem vítimas de ciberviolência, né, então justamente provocando as situações e que configuram essa violência contra a mulher, então a criatividade para o mal, digamos assim, ela não tem limite, né, então são, não tem como enquadrar tal e qual situação, naquele específico rol da Lei Maria da Penha que traz cinco exemplos que na verdade é um rol meramente exemplificativo, então o legislador de forma alguma teve a intenção de limitar, né, o campo de incidência da Lei Maria da Penha trazendo aí de antemão essas espécies todas de violência. Sem dúvida é um universo muito complexo, e assim os alunos podem ter uma noção, né, a partir dessas suas ponderações excelente, muito obrigada. E agora fazendo um recorte geográfico, né, citando a América Latina, como que ela vem impactando negativamente as mulheres nessa região? Bom, Joyce, realmente a América Latina e a gente obviamente insere o Brasil nesse contexto, ela infelizmente, ela já coleciona números horríveis, índices horríveis de violência contra a mulher. E nessa pandemia, como até tinha começado anteriormente, se aumentou, se agravou esses casos de violência. Então, o isolamento, o confinamento em casa, que são medidas, claro, de segurança, né, de biossegurança, nesse momento de pandemia, que reconhecemos a sua importância, mas, por outro lado, aumentou, né, o tempo de convivência da mulher com o agressor. E, infelizmente, o lar que deveria ser um ambiente, né, de descanso, de segurança, de proteção, infelizmente, se torna um campo propício para que agressores pratiquem seus atos violentos. E, a América Latina, ela precisa, de um modo geral, de uma forma geral, né, desenvolver muitas políticas públicas que atendam uma participação igualitária da mulher, espaço de poder, espaço de decisão, e também o enfoque de gênero. Então, políticas públicas associadas à saúde, nesse período de pandemia, que desconsidera o gênero, que desconsidera a participação das mulheres, né, no nosso contexto social como um todo, elas tendem a ser parciais, pouco efetivas, né, e que irão aprofundar essa desigualdade de gênero. Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos, Joyce, vamos colocar aí as trabalhadoras da área de saúde, né, para a gente colocar um exemplo aí de como essa falta de uma participação igualitária das mulheres em espaços de poder, em espaços políticos, gera um grande prejuízo às mulheres. Na área da saúde, 70% das mulheres, o contingente de profissionais de saúde, 70% deles é formado por mulheres, entre médicas, enfermeiras, técnicas, cuidadoras, né, só que apenas oito países na América Latina têm ministras, mulheres, né, da saúde. Então, a gente reconhece, né, que quem decide são os homens, mas quem está sofrendo os impactos dessa decisão, né, dessas decisões são, em sua grande maioria, mulheres. Então, há uma discrepância aí muito forte entre homens e mulheres nos espaços de poder, não necessariamente a composição majoritária de mulheres em espaços de poder vai levar a uma proteção mais efetiva, né, dos direitos das mulheres, não necessariamente, mas é um começo para buscar aí uma uma resolutividade maior nessas políticas públicas em favor das mulheres e das meninas. Então, a gente consegue perceber, há uma preocupação em termos, né, ali da América Latina, principalmente da Comissão Interamericana de Mulheres, né, que lançou até recentemente, até posso disponibilizar para os seus alunos e para você, o argumentário da SIM, né, que é da OEA, vinculada à OEA, que traz aí diversos pontos, diversas situações que a pandemia evidenciou, na verdade, ela evidenciou graves desigualdades de gênero na região, né, então, é muito interessante para a gente conseguir aprender muito desse período de pandemia para que outras crises, em outras crises, possamos aí reverter essas dificuldades hoje sentidas no campo da proteção aos direitos das mulheres. Então, assim, são muitos episódios em que as mulheres estão sofrendo, as trabalhadoras da saúde muito mais expostas ao contágio, né, com os poucos equipamentos, elas estão ali na linha de frente, como eu falei, são 70% do contingente dos profissionais de saúde, muitas delas vulneráveis, tanto em hospitais quanto em meios de transporte públicos, né, justamente por conta de assédios e constrangimentos, né, que algumas pessoas não compreendem esse momento de confinamento e que descontam, digamos assim, nessas profissionais. A crise de cuidados, muitas mulheres deixam de trabalhar, ter uma vida fora de casa para ficar em casa para cuidar, cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar, na verdade, de pessoas com deficiência e com essa pandemia houve a sensação de muitos serviços sociais voltados a esse público de pessoas que são cuidadas por essas mulheres. Então, há uma sobrecarga de trabalho para essas mulheres que estão em casa às cuidadoras. Então, assim, é uma série de situações que foram realmente, estão realmente aprofundando e essa desigualdade de gênero e, enfim, infelizmente, pode ser um momento para que possamos aprender com uma crise dessas para que as outras próximas, tantas outras próximas, a gente consiga tirar de letra e promover uma proteção maior dos direitos dessas mulheres. Muito interessante. E, conforme você já citou, realmente nós vamos estar deixando disponível para os acadêmicos para eles acessarem esse material das referências bibliográficas, né? porque realmente já estão sendo feitos estudos, análises com base nesse período da pandemia, né? De como que isso tenha impactado realmente de uma forma negativa e muito severa esse aspecto que nós estamos tratando aqui. e, como já pontuado sobre essa vulnerabilidade, né? De alguns setores, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais, assim, podemos, então, dizer que há grupos mais vulneráveis de mulheres em relação a outros durante esse período aí da pandemia? É possível fazer esse diagnóstico? Sim, sim, Joyce. Se tratando de proteção às mulheres, a gente nunca pode esquecer, a gente não pode esquecer, na verdade, que há grupos mais vulneráveis, hiper-vulneráveis, que são aquelas pessoas mais vulneráveis dentro já de um campo, de um contingente maior de pessoas vulneráveis. Então, uma especial atenção deveria ser dada às mulheres rurais, que justamente têm uma dificuldade maior de ter acesso aos serviços de proteção à mulher, há um obstáculo adicional nesse sentido, no momento de pandemia. As mulheres migrantes, as isladas, as refugiadas, que também tendem a ser, a serem alijadas dessa proteção, desses serviços oferecidos pelo poder estatal no campo de proteção às mulheres. as mulheres com deficiência, as mulheres negras, justamente, que têm o maior contingente de trabalho doméstico remunerado. Então, assim, são grupos muito mais suscetíveis consequências negativas da pandemia que jamais devem ser esquecidas. E é interessante, Joyce, pontuar também para os alunos que muitos, muitos, muitos são os episódios em que a pandemia está conseguindo descancarar, na verdade, descancarar e demonstrar a todos o quanto estamos longe de uma efetiva igualdade e xenomia de gênero. Então, assim, essas mulheres, as hipervulneráveis, digamos assim, elas conseguem sequer ter a oportunidade de acessar por qualquer meio os serviços estatais. não podemos esquecer que há uma grande exclusão digital no nosso Brasil. Então, muitos serviços podem ser, estão sendo até prestados eletronicamente, através de sites, através de aplicativos, mas a gente não pode esquecer dessa situação também de exclusão digital. Como alcançar essas mulheres, as mulheres rurais, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande em todos os sentidos, geograficamente, ali, elas estão em posição de desvantagem em relação a mulheres que estão em espaços, em cidades, em espaços urbanos. Então, como alcançar essas mulheres? Como proteger essas mulheres? E é interessante que o confinamento, ela, o confinamento, na verdade, ele, colocou a mulher, como eu tinha comentado, muito próximo de segregação. Então, os casos de violência sexual, inclusive contra meninas, tendem a aumentar. Tem a questão da sobrenotificação, que já é natural no campo da violência doméstica, que tendem a aumentar também essas cifras negras nesse período de pandemia. de violência. Então, assim, o próprio cyber, a própria cyberviolência, que é aquele tempo de aumentado, majorado de acesso à internet. Então, predadores sexuais, agressores, tendem a, claro, da sensação de impunidade, tendem a investir contra essas mulheres com mais intensidade, nesses espaços virtuais. Então, assim, a gente consegue meio que mapear muito essas situações em que esse momento de pandemia está sendo realmente crítico nesse campo de proteção aos direitos das mulheres. Certo. Ficou bem claro mesmo as suas ponderações e nós gostaríamos realmente de agradecer todo esse olhar empático que a defensoria pública tem e você como representante, né, aqui como sendo uma defensora pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente percebe que a sua análise, ela vai além do jurídico, né, porque na realidade é uma temática interdisciplinar, ela demanda outras percepções, né, de um prisma mais humanístico, então realmente isso vai agregar bastante aqui para que os alunos compreendam esse assunto além de ser uma temática jurídica. Ela também é jurídica, mas ela é muito além de ser jurídica. E diante disso, como a nossa última pergunta, por assim dizer, nós gostaríamos de saber qual que é o papel então da defensoria pública na proteção e na defesa desses direitos das mulheres, né, durante essa pandemia. Você já citou, né, Camila, a respeito de nós irmos lá, né, mais adiante, visitar a Casa da Mulher e realmente é muito interessante passar desse período nós vamos aceitar esse seu convite com muito carinho e aí só para aqueles alunos que ainda não conhecem ou queiram conhecer, se você puder passar assim e também para a comunidade em geral, aonde fica, qual é o endereço, qual é o contato, havendo a violação, enfim, tudo isso do que já está dentro do nosso questionamento mesmo. Obrigada, Joyce. É interessante porque quando você fala de defessoria eu aproveito a oportunidade também para fazer um mechã, né, para a instituição convidando seus alunos além da docência, né, que tanto amamos, né, tem outro campo também de trabalho que é a defessoria pública dentro daquelas que compõem o sistema de justiça que é menos conhecida por ser a mais jovem. Então, muitas pessoas pensam que a defessor é advogado né, de pobre, né, e que é voltada apenas para a defesa de uma determinada pessoa que praticou um crime ou contraversão penal. Não, o nosso campo de retonação é muito largo, é muito amplo, muito diversificado. Uma coisa que a defessor pública não pode reclamar é de rotina porque todos os dias temos grandes desafios, né, assim, dos mais, como eu falei para você, temos muitos casos de violência contra a mulher no nosso dia a dia justamente sendo filtradas dessa prática, né, rotineira, né, de atendimento, de orientação, de, o papel do defensor público também na educação de direitos. Então, no Mato Grosso do Sul, a defessoria de Mato Grosso do Sul tem um núcleo especializado na defesa da mulher que é o MUDEM. Essa defessoria em Campo Grande tem quatro, né, quatro órgãos de atuação voltada para essa temática. Eu sou titular particularmente da quarta defessoria de defesa da mulher que fica localizado, o gabinete fica localizado dentro da Casa da Mulher Brasileira justamente para facilitar esse trânsito dessa mulher e evitando aquelas rotas, né, de ir e vir, né, porque, Joyce, convenhamos, né, para quem saiu de casa, só com a roupa do corpo, com alguns filhos, né, e que não tem dinheiro, né, um passe de um ônibus é de grande valor, né, então, o espaço ali é justamente para evitar esse vai e vem em busca de serviços. Então, a defessoria pública, ela, buscando dar um, prestar da melhor forma possível esse serviço, tem a quarta defessoria pública lá, assim como tem o Ministério Público também, e a terceira vara de violência doméstica também está localizada lá, como eu falei, eu acho que só está faltando um serviço que eu acho que deveria ter e que é um posto, né, alguma, alguma, alguma pêndice aí do IML, justamente para facilitar a questão do exame de corte de delito, eu acho que está, estaria faltando ali esse serviço, mas não sei pela, pela estrutura se isso seria possível, mas, particularmente, a defessoria pública, Joyce, ela atua tanto na fase de atendimento, né, naquele primeiro atendimento, de tirar as dúvidas da mulher, questão de guarda, se eu sair de casa, será que eu vou estar abrindo mão da guarda dos filhos, né, elas falam muito assim, estaria renunciando meu direito à ameação, né, em relação aos bens patrimoniais, elas têm muitas dúvidas relacionadas ao campo da família, também atuamos em defesa da mulher como assistente de acusação, né, nos processos criminais, nos habilitamos em processos criminais pró-vítima, pró-mulher, né, inclusive há casos de crimes da competência do tribunal do júri, em que fazemos a sustentação oral, né, no plenário, em favor da mulher, em favor da memória, né, da mulher, no caso de feminicídios consumados, a família muitas vezes nos procura para nos habilitarmos como assistentes de acusação em caso de feminicídio, na própria educação de direitos damos muitas palestras, conversamos com toda a comunidade, em escolas, em repartições públicas, empresas, agentes de saúde, né, que recentemente, ano passado, uma das colegas ministrou um curso para agentes de saúde, que é justamente a importância desses profissionais para a detecção daquele primeiro olhar, né, quando visitam uma residência, ela tem que ser uma visão, digamos assim, treinada para detectar casos de violência contra a mulher, então, assim, o campo é muito amplo, muito abrangente, nesse período de pandemia, infelizmente, nós estamos fazendo atendimentos presenciais, né, até para resguardar também a comunidade, nos resguardar, resguardar os nossos colaboradores, mas estamos aí proporcionando o teleatendimento, então, no site da professoria pública, vai ter um banner justamente muito, né, claro ali, e ele é bem intuitivo, né, então, a mulher, no caso de violência, ela vai, pede o atendimento no campo de violência doméstica, e automaticamente cai no nosso sistema e entramos em contato por telefone, né, com essa mulher, por WhatsApp, por vídeo, né, da melhor... Porque, como eu falo, casos de subnotificação, né, dificuldade da mulher de romper o ciclo de violência é grande, gostaríamos de atender todas as mulheres que estão em situação de violência, mas vai depender muito da decisão dessa mulher de procurar o nosso serviço, né, para pedir ajuda, enfim, para darmos todas essas orientações necessárias. Excelente! Inclusive, vamos deixar também na descrição do canal esse site, esse link que você acabou de mencionar sobre elas poderem acessar, né, as mulheres poderem estar acessando também e os alunos para eles entenderem como funciona esse mecanismo, né? Então, realmente, vai ser bem válido para que eles possam ter mais esse aspecto, né, de percepção e nós agradecemos bastante todas as suas ponderações, elas foram muito frutíferas, tivemos aqui uma verdadeira aula, né, sobre esses aspectos da lei Maria da Penha e todos esses desdobramentos, tanto na América Latina, como falando em particular aqui, de Campo Grande, como a atuação da Defensoria aqui também no estado, né, de Mato Grosso do Sul e eu gostaria realmente de pontuar, Camila, que você é vocacionada para aquilo que você faz, né, porque a gente percebe a sua paixão e o seu afinco em pesquisar, em se desdobrar, eu até me recordei de uma professora que eu tive lá na Unifor, em Fortaleza, a professora Amélia, né, ela era professora e defensora, mas ela falava com aquela paixão da Defensoria, quando você falou, não é só defender o pobre, né, quer dizer, é muito, é muito amplo, é muito profundo e a gente sentia no olhar das aulas que ela dava para a gente, né, esse otimismo, esse entusiasmo que era falar da Defensoria, de como que ela atendia os assistidos dela com aquele carinho e a mesma coisa que eu percebo em você, assim, toda a sua forma de você atuar demonstra isso, né, então, realmente, a gente atuar, até uma coisa importante pontuar para os alunos, a gente atuar num ramo do direito que é uma vocação para nós, né, fazer os estágios, né, não ir naquele embalo de ir pelo, simplesmente, pela remuneração, mas fazer algo que você vai ter que se desdobrar, vai ser o seu sacerdócio, a sua vida, né, você vai ter que se dedicar àquilo, então, se você realmente não ama aquilo que você faz, você não vai ser feliz e nem vai repartir essa felicidade contra as pessoas, né, então, certamente, queremos te parabenizar, porque a gente observa que você fala com esse amor, né, da Defensoria, isso é muito bonito. Obrigada, Joyce, de fato, é uma importante advertência mesmo que você fez, né, de procurar justamente aquele campo de atuação que melhor se adeque às suas características pessoais, né, aos seus talentos também, né, a Defensoria Pública, ela não atende apenas o pobre, né, queria até esquecer de salientar isso, mas a gente atende todos os grupos vulneráveis, tanto é que no campo da violência doméstica, né, violência contra a mulher, não atendemos apenas a mulher pobre, atendemos a grande empresária, atendemos a grande, né, servidora pública, justamente porque qualquer mulher em situação de violência, ela já é vulnerável, e se é vulnerável, é assunto da Defensoria Pública, então, atendemos independentemente da condição econômica dessa mulher, né, no campo de proteção, a sua integridade física, psicológica, emocional, a Defensoria Pública vai atendê-la porque é sua obrigação a promoção de direitos humanos, então, é até um fato curioso porque às vezes o aluno pode pensar, mas só vai mulher pobre procurando Defensoria Pública, né, pra pedir socorro, pra romper o signo de violência, não, muitos são os casos em que atendemos, né, empresárias mesmo com um grande poder aquisitivo que sofre violência, uma coisa que é democrática, infelizmente, a violência contra a mulher não escolhe raça, classe social, enfim, infelizmente acontece em muitas famílias, até porque os espaços de violência são espaços privados, então, essas mulheres realmente chegam lá pedindo socorro, ajuda, e o defensor público, ele precisa desenvolver muitos talentos para dar, prestar o melhor serviço possível, né, então, eu não sou obrigada apenas a ler, né, questões, assuntos livres, jurídicos, não, eu tenho a necessidade de ler tantos outros assuntos pra que aquele cidadão, aquela cidadã possa sair dali da melhor forma possível, com suas necessidades atendidas. Excelente, novamente, gostaríamos de agradecer, Camila, por você ter aceito o nosso convite, e esperamos recebê-la em outro momento, com outras temáticas também, aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigada, Joyce, muito obrigada, professor Bruno, a felicidade é toda minha, a honra é toda minha, de estar aqui, participando desse projeto tão belíssimo, e que com certeza seus alunos são muito felizes e privilegiados por ter vocês como instrutores, professores e orientadores. Muito obrigada mais uma vez, sucesso! Nós que agradecemos, muito obrigada! Obrigada!